Olá, todo mundo! Eu sou a Isa, e hoje o assunto do vídeo é um assunto super sério, que deve muito ser discutido, que o COVID prometeu discutir e melhorar nesse quesito, e eu tô aqui pra mostrar o que ele fez. Ou não fez? Primeiramente, a minha intenção nesse vídeo não é dar a minha opinião, assim, acho que é um pouco impossível não dar, mas não é querer falar como se eu fosse a pessoa que tá sendo atingida por isso, não é falar como se eu estivesse no lugar dessas pessoas, não. É expor pra vocês o que tá acontecendo, o que o COVID fez e o que ele não vai fazer, ou o que talvez vai fazer daqui a um tempo, enfim. Eu quero expor pra vocês mesmo o que tá acontecendo, pra vocês darem as opiniões de vocês. Eu já falei sobre isso aqui no canal outra vez, e eu fiz exatamente isso. Eu tenho opinião, claro, né, meu canal eu vou dar a minha opinião, todo mundo pode dar essa opinião. Eu falei aqui sobre isso, expus pra vocês o que tava acontecendo, e vocês entenderam bem. Então hoje eu tô aqui pra fazer isso de novo. Eu falei pra mim mesmo que eu não ia mais me envolver em polêmicas de COVID, e aqui estou eu, né. Como todo mundo sabe, as manifestações contra o racismo aconteceram no mundo inteiro, no mês passado, no mês de junho. Teve todo o gatilho lá, vocês sabem o que aconteceu, eu não vou nem explicar isso, porque não é a parte que eu quero chegar, não. Mas como vocês sabem, tiveram essas manifestações, foi bem forte lá nos Estados Unidos, que é onde o COVID, né, mora, é onde ele existe. Elas foram bem fortes lá, muitas marcas mudaram, fizeram muitas coisas que até chegou num momento que a gente ficou meio tipo, tá, você realmente acredita nesse movimento, você realmente tá com a galera desse movimento, ou você simplesmente fez isso só pra entrar na onda e a sua marca não ser cancelada, sabe. Então assim, a Gloo deu um discurso sobre isso, eles postaram uma imagem, assim, como vocês sabem, a Gloo é a empresa dona da empresa do COVID, é a empresa mãe de todo mundo, e o COVID não postou nada por um tempo. E assim, ao mesmo tempo que as manifestações e tudo isso, essa revolta tava rolando, tava rolando a treta do cash, que eu falei até brevemente no último vídeo de COVID. O COVID simplesmente fechou o cash e não falou o porquê, até agora não falou o motivo, não deu explicações, simplesmente tirou esse negócio de você enviar cash pros outros e não falou mais nada. Tava rolando essa treta e tava rolando as manifestações. Aí o que o COVID fez? No dia 12 de junho, o COVID postou o seguinte post, a seguinte imagem e falou o seguinte. Comunidade COVID. A camiseta Black Lives Matter foi adicionada ao seu armário como uma de várias coisas que o COVID estará fazendo para refletir nosso comprometimento em colocar um plano num lugar que vai mudar as coisas. Eles usaram uma expressão esquisita. Nós estamos ansiosos para compartilhar os nossos próximos passos que a gente pretende tomar. Nós damos ouvindas a uma discussão em andamento. Bom, e eles falaram, a gente não espera para ver os looks poderosos que vocês vão criar. Aí, né, eles fizeram esse post, bem legal, eu achei. E aí eu te pergunto, cara, essa camiseta foi de graça, certo? Certo, todo mundo ganhou a camiseta. Quanto você acha que custou a camiseta? Se você joga, você sabe que ela custou apenas 50 COVID cash. Gente, uma camiseta com uma frase tão poderosa, cheia de significado, ela entra no jogo como o último barra primeiro item da estação. Ou seja, para você usar ela, você tem que descer todas as camisetas dessa estação, todas. Ela está por último, ela não está em primeiro, ela não está fixada do jeito que deveria estar. E ela custa 50. Uma coisa, tipo, meu, parece que eles realmente, o COVID realmente parece que fez isso só para não ficar batido na discussão, sabe? Ah, vamos jogar aqui uma camiseta preta Black Lives Matter e pronto. A gente está dentro da discussão, está tudo certo. Não vão cancelar a gente por isso. Devo lembrar vocês, guardem essa informação, que a gente luta pela diversidade, por um jogo mais justo, com mais cores, com mais opções de cabelo afro. E de outras etnias também, até a própria etnia asiática no COVID. Gente, a pessoa, a doll tem uma pele branca, 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 papel. É ridículo, tipo, gente, as pessoas não são assim. Ela é muito mal feita, sabe? Ela não tem ali um cuidado com a etnia, não tem. Então, a gente pede por isso, a gente pede a justiça. Eu não jogo no clássico, mas eu vejo as pessoas falando que tem que ter uma justiça maior. Ah, desafio com a doll negra, aí as pessoas vão lá e fazem a doll branca e ganham TL. Isso não deveria acontecer. Então, essa discussão já vem acontecendo faz um tempo. As pessoas já vêm pedindo por justiça, por diversidade, por igualdade. Há tempos no COVID. Desde a doll da foto de capa do jogo até a votação do clássico, as pessoas vêm pedindo faz tempo, faz anos. Desde que eu comecei a jogar, pelo menos, eu falei sobre isso várias vezes aqui no canal. E daí você vem e me mete uma camiseta escrita, frase que tá todo mundo usando, só pra ficar no trending, por 50. Meu, pelo menos 100. 100 ainda é valor muito baixo. Na minha opinião, eles deveriam dar essa camiseta com valor de mil. Ai, não, não quero subir meu guarda-roupa, mas pra mostrar que ela é importante, que ela é cheia de significado. Mas não, como dá pra todo mundo, a gente não vai dar com valor de mil. Vamos pôr 50. Se desse pra pôr 10, eles iam pôr. Ou pelo menos coloca lá, priceless. Tipo, não tem como pôr preço numa mensagem dessa. E pior ainda, gente. No desafio que a gente teve que usar, que a gente foi obrigada a usar essa camiseta. Cara, eu não sei, agora me deu um negócio horrível de falar sobre isso. Não sei, eu já reli e reli tudo que eu escrevi aqui faz tempo. Acho que é porque eu tô de TPM, mas isso me deixou muito chateada agora que eu parei pra pensar de verdade nisso. Mas nesse desafio, teve que usar essa camiseta e faça um look pra você ir nas manifestações. Foi um desafio muito importante. As pessoas, gente, não tem importância se você fez a sua dó branca. Tudo bem, vai que você fez você mesma pra você ir na manifestação e lutar do lado dessas pessoas. Você não precisa ser do grupo que tá sofrendo pra você ver o sofrimento. Óbvio que você nunca vai entender o que eles estão passando. Você nunca vai entender o que tá acontecendo de verdade. É só você ter empatia e você ficar ali do lado e lutar junto e apoiar. As pessoas fizeram não só como dolls brancas, mas fizeram dolls carecas, com faca na mão, tatuadas e usando roupas que remetem a grupos nazistas dos Estados Unidos. Elas fizeram dolls palhaças, cheias de adereços, brancas, num tom mais claro, isso tudo no clássico. Gente, você colocar uma doll, cara, você vai entrar nesse desafio que tá lutando contra o racismo e você, a pessoa colocou uma boneca com uma faca na mão, com uma espada na mão. Você sem noção do quão grave isso é, do quão doentio isso é. Isso é terrível, tipo, sabe o que o Covid fez a respeito desses looks? Nada. Olha, eu tava pensando muito nisso, quando eu tava pensando na criação do meu jogo, sobre como cuidar de pessoas racistas, de pessoas que não estão seguindo as regras do jogo. O que a gente faz, mesmo que o jogo não seja online, de você tá ali conversando com a pessoa que nem um League of Legends da vida? Você banha a conta. E você banha de novo, e de novo, até essa pessoa aprender, você dar advertência. Eu não sei se o Covid banheu essa conta, e eu acho que não, porque eu vi as pessoas passando perfil lá, falando que o perfil ainda estava de pé. A pessoa fez uma doll nazista no desafio da manifestação Black Lives Matter. E a conta dela não foi banida. E, gente, não era uma conta nova que foi feita só pra zoar o desafio. Não, a conta era nível 22. Se vocês forem nesse post, vocês vão encontrar mais. Passando para o dia 15 de junho, o nível novo foi lançado. Esse é o nível novo que vocês estão vendo aí na tela. E, como vocês podem ver, o único cabelo que mais se aproxima de um cabelo de cultura africana, ou, né, um cabelo afro, são os dreads ali, que estão na esquerda. E isso foi dois dias depois, três dias depois deles postarem Black Lives Matter, certo? Aí a gente passa para o dia 18 de junho. Gente, tudo isso ainda estava rolando a treta do cash, ok? Nada sobre o cash e nada. Eu vou jogar no Google Tradutor pra ficar mais fácil pra eu falar pra vocês, que é muito difícil traduzir junto. O que eles falaram, eles postaram um comunicado. Todo mundo achou que era sobre o cash, mas não era. Eles postaram o seguinte. Comunidade COVID. Na última semana, focamos em ouvir. Ouvimos os membros de nossa equipe, nossos parceiros de marca, mas o mais importante, você. Mentira, eles não ouviram a gente. Se eles tivessem ouvido a gente, eles teriam falado alguma coisa sobre o cash. O que custava eles falarem? Ah, sim, a gente fez isso mesmo, a gente tirou o cash. O que custava? Temos muito trabalho a fazer para refletir com precisão a diversidade e os valores de nossa comunidade COVID. Estamos comprometidos em mudar e criar um espaço seguro, onde todos se sintam seguros, valorizados e ouvidos. A mudança não acontece da noite para o dia. Enquanto continuamos a trabalhar para criar um plano abrangente de longo prazo, queremos compartilhar algumas coisas com as quais vamos nos comprometer. Dedicar recursos artísticos para adicionar novos tons de pele ao clássico. Deixa eu falar uma coisa, que isso é fácil de fazer, tá? Cara, colocar um novo tom de pele. Eu sei porque agora eu estou fazendo o meu jogo e a gente conseguiu fazer isso por meio de programação, tá? Por programação, sim, beleza. Colocou outros tons de pele, dá para colocar um milhão de tons de pele. Se é por arte, ok. É fácil também, cara. Não, sério. Beleza, vamos dizer que leva duas semanas para fazer. Novo tom de pele. Cara, ai, meu, eu não sei dizer o quão fácil. Essa é a mais fácil de todas. Atualizar maquiagens de nível baixo para melhor ajustar aos tons de pele mais escuros, além de representar melhor outras etnias. Esse, eu admito que deve ser um pouco mais complicado de você atualizar as maquiagens antigas. Alcançar ativamente mais marcas de moda de propriedade de negros e destacar aquelas que já fazem parte da família COVID. Vamos nos comprometer a ter mais representações de todas as etnias regularmente em desafios de estilo, recursos dos jogos, tela de carregamento, marketing, publicidade e etc. Formar um conselho consultivo de diversidade e inclusão para nos responsabilizar e garantir que estamos fazendo melhorias informadas e ponderadas a longo prazo. Esse é apenas o começo dos próximos passos acionáveis que a equipe da COVID tomará. Continuamos analisando atualizações técnicas complicadas e de longo prazo que precisam ser feitas e forneceremos mais informações sobre nossos planos em breve. Mentira, eles não vão fornecer. Um grande obrigado a todos os COVIDers que já compartilharam sugestões e comentários. Somos eternamente graças por todos vocês e esperamos continuar trabalhando juntos para fazer as mudanças necessárias para o bem. Aí você pensa, pô COVID, que bonito, lindo o seu texto de 18 de junho, maravilhoso, vocês realmente estão comprometidos a fazer isso. Gente, o último nível, que saiu dia 6 de julho. Nossa, quanto tempo, cara. Já passou, tipo, duas, três semanas aí, né? Olha o último nível, gente. Nossa senhora, quantos cabelos afro, quantos cabelos de diferentes etnias. Todos esses cabelos são parecidos com cabelos que já existem. Não tem um, não tem um cabelo afro. Cara, se fosse eu, eu teria feito esse nível só cabelos afro. E eu ainda pediria para as pessoas que jogam o meu jogo e são desse grupo, desse grupo social, não sei, desculpa se eu estiver ofendendo alguém, não é, literalmente não é a minha intenção. Eu pediria para essas pessoas mandarem fotos e iria homenagear elas. Falar, cara, aqui no meu jogo você importa. A gente não vai te deixar em segundo plano. Você é igual todas as outras pessoas aqui. E como tem níveis que cinco cabelos são tudo de cabelo liso, a gente vai pôr um nível com cinco cabelos enrolados, cacheados, afro, black power. A gente vai fazer um nível só assim. Beleza, vamos pensar que esse nível, então vamos passar um plano aqui, ó. Pensar que esse nível já estava pronto. Se no mês que vem, gente, anotem. Se no mês que vem não tiver um nível de cabelo afro, não tiver um cabelo afro, não tiver mais de um, a gente pode esquecer, o Covid está mentindo. Aí agora sim, vocês podem falar. Nossa, Isa, mas não é muito cedo para a gente estar cobrando eles, essas mudanças? A maquiagem eu acho que talvez seja um pouco cedo mesmo. Mas o tom de pele, gente, não tem como passar plano para isso. Não tem como dar desculpa para isso. Não dá. Gente, não dá. Tom de pele é fácil de colocar outro. Meu, em duas semanas você coloca um tom de pele novo. Eles não estão dando prioridade para isso. Eles mentiram. Eu estou aqui para expor que o Covid mentiu de novo. E aí, qual sua opinião a respeito disso? Você acha que eu estou exagerando? Porque eu não acho que eu esteja exagerando. Tudo que eles fizeram foi uma série de desserviços, assim, na minha opinião. Se eles falaram que vão adicionar certos tons de pele no jogo, eu não quero esperar seis meses para eles entrarem no jogo. Eu não vou jogar no clássico de qualquer jeito, mas dá para eles adicionarem mais no próprio moderno, né? Se eles estão adicionando mais no moderno, talvez demore um pouco mais, porque tem mais modelos para adicionar, mas é o mesmo tom de pele. Tipo, eles só esticam o corpo. A gente já viu que eles só esticam o corpo. Enfim, gente, para mim não tem desculpa, até porque eles poderiam ter montado mais três doses diferentes, com o cabelo cacheado, natural, e ter metido, sabe aonde, na tela de carregamento, gente. O que custava fazer isso? Mudar a tela de carregamento no meio da estação mesmo, coisa que nunca fizeram. Só para mostrar, a gente está aqui, a gente vai lutar com isso. Me deem as opiniões de vocês. Quero saber o que vocês acham sobre isso. Quero que vocês escrevam aqui nos comentários. Eu dei as minhas opiniões de como eu faria, de como eu mudaria. E essa discussão é muito necessária. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal e de deixar a sua opinião. Tchau!